O Caracol e a Tartaruga em Dias Chuvosos De Stephen Michael King Quanta chuva! Bom dia Caracol, falou a Tartaruga Mas o Caracol não apareceu Então a Tartaruga fez todos os truques preferidos do Caracol Ela fez malabarismo com frutas e rodopiou no seu casco Ela cantou e dançou enquanto pulava nas poças Splish, splosh, splash Splash Mas o Caracol não apareceu Ficou escondidinho dentro da sua concha enroladinha A Tartaruga bateu devagar na concha do Caracol Talvez amanhã o tempo melhore Sussurrou ela No entanto Choveu de novo No dia seguinte E no outro também Parecia que a chuva não ia parar nunca Tem um plano Disse a Tartaruga Ela recolheu Rasgou Dobrou Mastigou Colou Equilibrou E amarrou tudo o que pôde achar Ela desenhou formas E colocou pingos de tinta Tudo estava borrado E brilhante E encharcado E pingando Mas faltava alguma coisa A Tartaruga Desenhou Alguns espirais Ela sabia Que o Caracol Os adorava Naquela noite A chuva continuou a cair forte Vux Vux Fazia o vento Plim Plim Fazia a chuva Crec Paft Fazia o relâmpago Tudo bem Caracol Fique aí dentro Quanto quiser Suspirou a Tartaruga Na manhã seguinte Mais chuva Mas a Tartaruga Tinha esperança De que o Caracol Aparecesse A Tartaruga Bateu na concha do Caracol Com um Tap Tap Depois Bateu mais forte Um pouco mais forte Toque 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 Bom dia Tartaruga Disse o Caracol Bom dia Caracol Exclamou a Tartaruga O abrigo que a Tartaruga Tartaruga havia construído Era um lugar quente E aconchegante Para tomarem o café da manhã O Caracol Experimentou as flores Favoritas da Tartaruga E elas eram deliciosas E elas eram deliciosas Ia ser um dia perfeito Tartaruga 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 Obrigado.